Queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto e olha só, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui bem diferente porque eu acordei hoje e meus padrinhos me mandaram um vídeo, um vídeo que eu ainda não assisti, é um vídeo que é pra eu assistir, eles pediram pra fazer react desse momento e eles me mandaram de manhã, tipo, eu tô gravando agora meia-noite porque eu realmente fiquei trabalhando, editando o último vídeo do ano e agora eu vou assistir. Cliquei e começou. Retrospectiva RK Play Ai, caramba, peraí. Faço um pouquinho mesmo? Fita que demorou 20 horas de vai ser feita, não é mesmo? Ah, eu gostaria de criar esse vídeo especial para terminar o ano de 2007 com algo bom. Ah, eu gostaria de criar um vídeo. A gente não tem o que ter feito, não é mesmo? Em 2014, eu tenho o que ter feito. Ah, eu ganho! Eu sou o Recaplay Recaplay Sejam bem-vindos a Chapéu do Preto E olha aí o Recaplay sensualizando Se inscreve no canal dele Eu achei que eu tava dançando bem Saiba que tudo é temporário Nem sempre que tudo vai acontecer É definitivo Então Tá bom de treta né Vou pintar um arco-íris de energia Ai gente, esse vídeo é pesado Pra deixar o mundo cheio de alegria Eu tava muito na bad nesse vídeo, cara Se está feio ou dividido Vai ficar tão colorido O que vale nessa vida é ser feliz Só não usem drogas crianças Beleza? Opa, e aí Roberto? Beleza? Ah, espero que você tenha o jogo Minha nossa, cara Opa, não, pera Eu comprei, comprei Tá aqui, ó Então, bora gravar Ai meu Deus do céu O que eu vou fazer? Não, não tá aqui espelhando Aquele da antilique O que eu vou fazer? Não, não, não Não, não Pega, cara Quanto tempo que eu não vejo ele Se você andar à minha frente Eu posso não te seguir Se eu tentar Se eu tentar andar à frente Eu não te guiarei Não te ao meu lado E seja sempre meu amigo Por motivos técnicos Interrompemos nossas transmissões Prossegue nossa programação normal O que? O que? O que? Esse dia correndo Na verdade é que quando você deixa de um lado ou outro para o Japão É, assim, se forem... Não, porque realmente, sério Eu sempre tive essa curiosidade Eu sempre quis saber O que é o país e o Japão Eu sou muito sexy A realidade é um grande poeta Olha aí Desistir pode ser Entre muitas escolhas e muitas possibilidades A forma mais fácil de resolver qualquer tipo de problema futuro Uma certa garantia de que ninguém vai se machucar E de que não vai existir nenhuma falha Apesar disso tudo Desistir também é o mesmo que abandonar o seu futuro grandioso E dar certeza De que você nunca alcançou sucesso O que você nunca alcançou sucesso O que você nunca alcançou sucesso A vida, ela sempre irá girar Pessoas irão morrer Pessoas irão surgir E o caminho e o círculo Sempre irá continuar girando Você não está sozinho Ainda não encontrou aquelas pessoas que estarão perto de você Em prol de um grande objetivo Eu posso falar sobre o que mesmo, cara? Só aí Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar O Pokémon e com o seu poder Tudo transformar O Pokémon Tem que pegar E isso eu sei Pegá-los eu tentarei É muito bonito, olha só Ai meu Deus, cara Que presente maravilhoso Acho que eu Acredito que eu Não iria conseguir fazer Um vídeo de retrospectiva melhor Cara, eu sou um cara muito abençoado Na verdade Eu sou muito abençoado Que eu estava me sentindo muito mal, cara Eu não estava me sentindo bem Eu não estava me sentindo bem A vontade O desejo de suicídio É uma parada muito grande, cara É engraçado Que eu sempre estou alegre nos vídeos Mas tipo Eu gravo vídeos já com vontade de morrer e tal Mas é Sei lá, cara Tem uma parada Que me impede De te seguir com essa ideia Para o fim, sabe Por causa dos inscritos Por causa dos padrinhos Por causa dos comentários positivos Que vocês me dão Eu realmente Eu continuo, cara Cara, já são quatro anos Quatro anos Tem noção? Quatro anos é uma criança Que já está aprendendo a falar bem Já está se comunicando Já está correndo Brincando sozinha De verdade Eu estou muito feliz Com isso O meu dia Ficou melhor Eu vou dormir super feliz agora Porque Eu sei que Independente do lugar que eu vou Independente do lugar que eu estou Feliz ou mal Eu vou sempre ter alguém Pensando Pensando em mim Torcendo por mim Vindo por mim Ou de mim Mas muito obrigado mesmo Por Dessa segurança Porque Eu tenho Eu tenho medo de ficar sozinho E eu sei que Eu nunca vou estar Nunca vou estar feliz Eu nunca vou estar Nunca vou estar sozinho Muito obrigado De verdade Por vocês estarem aqui Partilhando Me apoiando Eu acho que eu estou vivendo Acho que Assim De todos esses quatro anos De todos os momentos Todos os vídeos Eu acho que esse É o melhor Cara Que eu estou fazendo De verdade Galera Muito obrigado Deixa eu parar aqui Vou encerrar Como eu sempre encerro Obrigado galera Até o próximo vídeo Fui